Com esse nome, o destino dele já nasceu praticamente traçado. Acho que minha mãe sabia que eu gostava de futebol desde quando eu era pequena. Ela me deu esse nome. O Davi também pretende ser um jogador, apesar dos pais terem outros planos. Minha mãe e meu pai queriam que eu fosse juiz. Eu falei, quando eu crescer eu vou ser um jogador de futebol. Ele falou, não, jogador de futebol não, eu não sabia o que fazer. Os dois fazem parte da turma de iniciação esportiva do SESI, unidade da Vila Canaã. O futsal é a paixão dessa garotada. Alguns ainda são bem pequenos, de apenas sete anos, mas jogam bola como gente grande. Quem comanda os treinamentos é o professor Luiz Alcântara. Ele destaca que o futsal é um esporte que ajuda muito no desenvolvimento das crianças. O futsal traz o trabalho de coordenação, a maioria dos clubes, alguns clubes hoje já trabalham com o futsal até 13 anos para poder melhorar a questão de drible, trabalho em espaço reduzido com os alunos, questão de coordenação motora, para que chegue lá mais para frente, já com a parte técnica bem avançada. E ele tem razão. Com apenas nove anos, o Thales é um dos destaques da equipe. E para seguir o sonho de ser um grande jogador, ele investe não só no futsal. Eu jogo lá no Sosai de Campão, lá no Sudoeste, lá perto da minha casa. Eu quero, quando crescer, eu quero jogar. Ser que nem o Neymar, Messi, Cristiano. Já para o Manuel, o futsal também é questão de saúde. Por ter bronquite e asma, ele foi parar no gol. Já testei ficar jogando, só que aí não deu. Cansei demais. Os treinos acontecem duas vezes por semana. Todos os meninos estudam de manhã e praticam futsal à tarde. E no SESI, as matrículas ficam abertas o ano todo. Toda atividade é bastante interessante para o desenvolvimento do aluno. A questão de seguir ou não, o SESI prega a questão de estar trabalhando com o menino para que possa ser um cidadão do bem no futuro. O mais importante é isso aqui para o SESI, filosofia do SESI. E aí E aí Obrigado.